Bem vindos a mais um vídeo Gente do céu, olha a situação desse cachorro Já deu uns tibum ali no lag, no coisa ali Tá todo sujo Luke! Olha isso pessoal Olha, todo pôde, vai tomar banho Vai ter que tomar banho Olha isso as patas Olha a situação disso Gente, tá se sentindo um pastor alemão A gente vai colocar uma armadilha pra colher umas piabinhas Pescar Pescar umas piabinhas, vontade de comer um arrozinho É Vontade de comer uma piabinha com arroz Delícia Você vai subir no deck pra jogar? Não, eu vou pôr daqui mesmo Estou inaugurando a minha botinha Tá dando uma chuva por aqui, gente? Aí o nível do lag sobe um pouquinho, né? É, então Aí fica bom pra colher Já tem uma olhadinha? Tem tempo que a gente jogou Essa armadilha aí Eu tento ir já, viu? É, da vez que a gente jogou Só pegou uma vez, né? Vamos dar uma olhada naquelas bananas ali já Vamos Porque se tiver de vez Eu já vou tirar pra gente A da terra tá de vez Eu já quero que tire Tirar alguma coisa pra comer Eu já sei que a gente vai vir Aí Você colocou o que aí nessa armadilha? Tem bolo, mandioca, bolacha Ai, caramba Esfranguinho Alguma coisa aqui Tem que vir Tem que vir Quer que eu saia daqui? Não Vamos pôr aqui agora E deixar um piquinho aí Como O fato de jogar pra lá Pode ser que Que venha alguma coisa, né? Não Eu não queria Você vai molhar o pé, Tute? Eu descer daqui Já vai entrar água na bota E não dá certo É, vai balançando ela Até jogar pra lá, sim Gente, aqui É o jeito A armadilha não é pesada, não Mas a armadilha é Ela não pode ficar torta Não sei por que ela tá Tombou torta, né? Tá torta Eu vou ter que botar na água Pra arrumar Era melhor você subir no deck, sabia? Pra puxar Ficar tão pesada depois Caramba, velho Aí Agora ela vai direitinho Ela entombou de novo, né? Ixi, amor É pesada, gente Quando ela entra na água Ela pesa pra Ela é melhor você Colocar pelo Pelo deck, filho Sabe qual que tá sendo o problema? O O peso que o arame faz O arame faz um peso Em cima dela E ela Tomba, né? Então Sobe no deck, homem Sobe no deck, homem Não adianta, amor O peso do arame vai continuar Onde o Luke tá, ó? Ó, ó Tô dizendo Vem lá, pessoal Virou o cachorro boiadeiro Eu vou tentar ali por cima Se não der certo Eu acho melhor lá por cima Luke, vem pra cá, vem Passa Andy, vem pra cá Passa, rapaz Pelo menos obediente, né, Tute? Quando ele quer Quando ele quer ser obediente O povo falou que ele é muito obediente É realmente muito obediente, gente Ai, ai Hum, meu pai Eu vou ter que dar banho nesse cachorro E tá frio Não tem como Já joga ele aí Dentro do rio aí, vai Dentro do laguinho Não tem jeito Ela tomba É isso, mais perto Deixa essa madeira embaixo Tá tombando, né, parece? Tomara que pegue umas piabinhas, pessoal Ai Sem vergonha Não Ficou boa Tambou não Tá aí Vamos caçar banana aqui também Já olhei aqui algumas Mas só que essas daqui Estão tudo verde Deixa eu vir pra cá, gente Vamos ver umas bananas Aqui Tem que tirar também, né As mandioquinhas pegou As mandioquinhas pegou Que a gente plantou, ó É Pode, pode, pode Vai estar feliz Fazer o que, né, pessoal? Tem que deixar, né? Ser feliz Pra criança ser feliz É, né? Amor, eu vou lá pegar o sol Pra levar lá no gado Beleza É, né? Então, peraí Eu vou pegar aqui Eita, pessoal Aí, ó Ai A gente vai subir aqui Eu vou ter que vir pegar aqui agora Pegar Vai dar sal Pros bichos Olha Esse tempo Eu não falei que tá feio Eu só falei, ó Esse tempo Ai Olha Eita Subidona, viu Cansei Cansei Daqui a pouco tá tudo aqui Daqui a pouco tá tudo aqui Tudo vindo, ó Aquele dia que a A piscina entrou lá pra dentro Ah Que eu tava cá em cima Tá bem alto Agora, ó o tanto que ele já comeu Tudo vindo Será que já tem castanha? Não, não tem nem caju Como vai ter castanha? Lupa todo saltitante Vem calma Agora você me ajuda Calma aí, gente Que eu já vou Gente Segura de baixo Cuidado Olha o short Calma Solta Aí Cansei Volta Você fica aí Luque Fica aí Rapaz Tudo garrotinho, pessoal Não ainda tem? Cheio de caju no pé, gente Mas ainda não tá bom Pra ser tirado Olha lá Esse coxa aqui Ele ainda tá bonzinho Aquele lá de baixo Tá horrível Bonitinho, né? Coisa mais bonita Essa aqui ela aceita mais A outra não aceita muito, não Mais arisca, né? É Olha, olha Eu vou pontar no seio daqui a pouco, viu? Essa pintadinha aqui é mais aceita Luque Fica doidinho pra encostar Doidinho pra encostar Olha lá Esses bichos Ai, ai Ai, daqui a pouco Tá tudo ali comendo Tudo na lorizinha, gente As outras ficou tudo lá distante, ó Aqui, pessoal Agora elas estão no pasto Desse lado da cerca Pra cá, né? Então elas não têm acesso muito lá A casa Perto lá Fica mais distante, né? Quando elas estão nesse pasto de cá Não, elas descem lá Elas descem isso aqui tudo, ó Mas mesmo assim Você vê que elas já estão Um pouco menos arisca O primeiro dia a gente Só de ouvir nossa voz Elas saiam correndo Saiam correndo Agora elas já Já estão meio que acostumando Luque Só aquelas de lá Que foram pra lá Elas três mais nojentinhas Mais arisquinhas, né? É Ó, amor Tem coisa ali já Eu vi As castanhas Caju Caju, castanha É tudo a mesma coisa Caju Tem caju A castanha vai depois, ó É a mesma coisa Não é Tá cheia de castanha Tá cheia de caju, vai Tá cheia Eu não quero a castanha Eu quero o caju Eu quero a fruta É, fazer um suco, né? E outra Sem falar que dá um trabalho lascado, né? Pra tirar a castanha Põe no tacho no fogo E joga no terreiro É, deixa lá queimando Tem que estar mexendo A fruta não Você pegou, chupou Tá bom É trabalhoso Mas é uma delícia Eu amo Eu já não gosto muito não Eu amo, amo, amo Olha aqui a crista de um cavalo Não foi a minha não, viu? Tá muito bem Deve ter sido a do cavalo do Jeová Aquela vez que ele veio aqui Pra pegar o bezerro É, é verdade O bezerro tava aqui de baixo Abaixa dentro Ai, ai Cuidado Pronto Aí Pronto? Bora descer Porque o trato já foi feito Tratou? Olha lá a cara dela Olha lá Esperou sair Pra poder chegar e comer Deixa eu ser vergonha Vambora, gente Vambora, gente O pessoal daqui de cima Contente nublado A urubuzão É bom pra poder trabalhar, né? Tá bem Tá no sol brado Tá bem nublado hoje, né, amor? Falou que é hoje Sábado Domingo E segunda-feira? Hoje é sábado Então Hoje é sábado Eu falei Hoje é sábado Domingo, segunda E terça-feira E terça-feira Aí começa a esquentar na quarta Tá esses diazinhos bem nubladinho Chuvou Vem pra cá, Lu Vai, filho Bora Olha lá os patinhos tudo lá Oh, meu Deus do céu Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ele fica na armadilha Pegando Aí a fiaba não vem Por causa dele Mas a bicha daqui Tá bem melhor agora, né? Tá bem, ó Deve uma boa melhorada Esse é o partilador da horta Bem mais organizadinho Mais limpinho, né? Ah, eu nem vi o coco, né? Hã? Nem vi se o coco tinha coco Pé de coqueiro Pé de jaca Tá ali cheio de jaca Só que ainda não tá Bora Não tá Acho que não tá nem boa Pra consumir ainda Ó, gente Vamos ali Vê se tem jaca Que eu duvido Eu fiz um takezinho Mostrei pro pessoal aí Tem bastante Só que ainda não tá boa Pra Pra consumo, né? Pra tirar Tá verde Não tá nem de vez Espera ela Madurar aí mesmo E tirar já tá Muito tema, né? Esses bichinhos Deve ser doces, né? Passou uma moleia Mas já não tá com muito forte, não Tem que comprar uma lima Lima, né? É Cheio de pedra, né? Vamos, vim aqui debaixo Usar uma limpada Vou tomar um café da tarde Ah, eu não Eu não Ah, dou o look Olha aí, gente Puto de jaca Carregadaço de jaca Eu quero ver aquela ali, ó Cheio de jaca Qual? Essa aqui, ó Nasceu bem no meio, doutor Olha ali Do tronco, né? Tem umas grandonas lá em cima, hein, Tute? Isso aqui parece que é uma Esse negócio aqui, ó Do lado dessa jaca Sim Ela parece uma jaca que petrificou, hein? Não parece? Igualzinho Parece uma jaca, ela Esse negócio aí Deve ser cupim, sei lá Mas parece uma jaca Uma asbitelona, olha Essas dali Tem, ó, lá em cima Na hora que cair, meu Deus do céu Cucurute que está embaixo Que se prepare, né? Lá de casa nós ouvi Só vai o seu tuc Lá de casa nós ouve Mas eu tirei bastante esteco daqui também É, as vacas sempre ficam aqui Aqui, ó Falaram que está aqui O que você falou? A avó A avó falou que isso aqui é uma frutinha, né? É Eu não arrisco comer, não Que eu não conheço A avó conhece Gente, vocês conhecem isso aqui? Parece a melancia, gente Ela lembra uma melanciazinha pequena Ela é bem pintadinha, ó A avó falou que isso é gostoso de comer Eu não arrisco, não Que eu não conheço Eu também não arrisco, não Está pingando na minha cabeça O pé de ginipapo está ali Não fui nem ver o ginipapo Deixa eu seguir, mano Deixa eu ver se nunca desceu Já que está aí Já que a velha Tem muito ninho de pássaro preto aqui De azulão Pássaro preto? Durante o dia a gente está vendo eles aí Batendo para lá e para cá Com certeza não é alimentar o Desfilhote Esse pé de ginipapo aí não tem Tem alguns vídeos de ginipapo Mas não Não tem não, é sim, irmão Acho que não está maduro Tá de fazer um suco Ginipapo Tomou uma chuvinha E o Luque Me prepara que tu vai tomar banho, viu Luque? Passa Passa, rapaz Luque Vai Eu falei Passa Ele voltou Vou dar banho, gente Secar no secador Pode deixar assim, não Oxi Os furinhos aqui, ó Os furinhos ali Os buraquinhos Olha a bosta Ele faz a funinha embaixo dos cocôs Cheio de Cheio de ginipapo Só que não deve estar maduro, não, né? Que pena Esse aqui é um brejo, né? Um brejão, gente Aí embaixo Isso aqui tudo é brejo Pelos de terra, bem dizer, perdido, né? Que não dá pra fazer nada Nem pra paz que serve Tem filhote Olha o ninho ali, ó E o passarinho está ali brigando já pra sair Rapaz, é Ó Passa o peito Fica de longe Que? Cidade é bom, né? Mas esse Esse sossego da roda Não tem comparação Não tem comparação, pessoal Tem gente que paga, né? Não tem mesmo É uma paz tão grande Meu Deus Eu vou cortar essa madeirinha aqui Que eu vou levar pra fazer puleirinho Uma folha de pássaro preto Folha, uma pena Olha o outro ninho aqui, ó Ai, pessoal Aqui é muito bom Morar no meio do mato é muito bom Olha o ginipapo caído aqui, ó Só que está estragado, né? O Luke que o diga, né, Luke? Está estragado Você vivia preso dentro do apartamento Aí Aí, você já Estragou Fazer um suco Você vai fazer isso aí pra quê? Fazer puleiro Ai, puleiro pros pintinhos Oxe, tem espinhos É, lógico, né? Agora que eu vi Mas também eu vou tirar de qualquer jeito Sai daí, Luke Vem pra cá Anda O cacãozinho já perdeu o corte Já De qualquer forma já tira Tem esse aqui, ó Olha Já estava me esperando É o coisa de Noé Aí, ó É um cajado Ai, Deus amado, viu? Mereço Você vai levar esse aí? Não, esse aí tem espinho Já basta o estrague Que aquelas roças Fizem na minha mão Olha Um cajadinho, gente Cajado Cajado de Noé Não é de Moisés, não? Ô, Jesus amado Ó, Jesus amado Ai, gente Noé, gente Deixa o comentário de vocês aí Pessoal A respeito do cajado de Noé Noé, tu, tia Noé é da sua conta Fica falando as coisas dessas Eu mereço Eu mereço Vem, Luque Ali, ó Mari, um bonzeiro Ali, ó Mari, um bonzeiro? Não, ai, mano Eu vou, ó Vou sair de frente Sai e pega O Mari, um bonzeiro Pronto É o Mari, um bonzeiro Corre, Luque Corre, Luque Corre, Luque Ai, ai Aí, ó Pega 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 o que, pai? Pega o que? Olhando pro Márcio Pra fazer O que que eu vou pegar Ele fica Tipo, ontem Eu não sei o que o Tucci fez Pega, Luque Vamos lá Não sei o que o Tucci Apontou a última noite Aí ele tipo Olhou pra cara do Tucci Assim Tá ficando doido É doido A cara que ele fez Ai, ai Cuidado Ai, o Tiga Lascou Ei, misera Agora corra Ainda bem que eu tô de calça É o Tiga, amor Ó, o outro tá no lado Ai, lasqueira É o Tiga Corre, amor Saco Corre que isso aí coça Tá no costorno Nossa Bem feito Vai vir de sorte No meio do mato Parece que é louco Toma Olha ele voltando Pega Nossa, tá coçando demais Vai, vai Tá coçando muito Vai, vai, vai Vai, filho Vai Virar uma coceira Que dói, meu Ai, ai Bem que eu coloquei uma calça Nossa, tô encostando Na pele Mas você acha o que? É só encostar mesmo Olha aqui, amor Ficou roxo Ó Ó Vai, moada Bora, bora, bora Desespero da pessoa Será que tá coçando? Vai, Tute Tá coçando? Não, não Isso coça, viu, gente Isso coça Vericórdia Quer um sabão? Passa sabonete Vai cair aí Seu pai Pinsou na ortiga Coça Nossa, o meu só encostou Não chegou nem a bater Só pistou Cê é doido Cê é doido Ei, rapaz Ei, rapaz Vem cá Vamos ter uma conversa Um diálogo Entra mais aqui Vem pra cá Vem Pra depois É limpar Depois eu vou Quando eu for fazer Eu vou mostrar pra vocês Tá? Um time slabs aí Bem bacana De limpeza, né? De limpeza Eu mesmo Eu gosto Verdade Eu entro nas redes sociais Eu fico vendo Coisa de Coisa de Tirando todo Um, dois minutinhos Eu levo o que inteiro O que eles vão fazer Cê vê Os cortes A gente dá uns cortes, né, Tute Pra render no vídeo, né? Cadê ele? Amor, tem que dar banho nele Não tem jeito não Porque tá foda É, não tem o que fazer Vou dar banho nele, gente Cê vai lá arrancar minha banana Que banana? Ah, que tá de vez lá do outro lado Amor, por que cê não falou Ah, tem que ser hoje? Não Não, não Na hora que a gente descer Pra abrir a armadilha É, tá Aí a gente só tira Cê, senhor Então tem que tomar um banho agora Vai, toma banho novo Olha a festa que faz Depois que toma o banho Olha Gente do céu Banho gostoso Olha a farra Seca, vai Seca só assim Vai, se seca Seca isso Passar a cara aí na toalha Vai Ô, meu Deus O céu Vamos secar Você, filho Bora, bora secar Bora, bora Bora secar Aí depois a gente pega ele Com o secador, tá, pessoal Pra ele ficar bem Bem sequinho Olha Aí agora fica todo quietinho Né, Luque? Fala alguma coisa Cachorro sem vergonha Descarada Alegria dos pintinhos, gente Depois que soltamos aqui Estão tudo felizes Seu look de banho tomado, né? Look de banho tomado E ele estava tudo voando Não consegui pegar pra vocês verem Já já ele sai de novo Ó, ó, ó Look A alegria dele, gente Tava na caixa Ó, opa isso Ô, meu Deus do céu Olha como que esses pintinhos Tá grande Como cresce rápido Esses amarelos aí, né, Tuti? Dobra de tamanho Olha Coisa mais bonita, gente Ô, meu Deus Quero ver esses pretos grandes Cor diferente E aí, Luque? Tá aprovado? Gente, ele ama Ama ficar cuidando dos pintinhos Deixa o passo o dia inteiro, né? Minha pintinha Eu tenho peito Eu tenho peito Luque É o Luque Tá brincadeira, rapaz O Luque fala assim Não pode voar, não Mô, vem cá Mostra aqui como que estão As nossas linhas Ah, pra isso Já cagaram, né? Ô, meu Deus do céu Aonde? Ó, aqui, aqui Aonde vai, caga Aonde que for? Você tá andando descalça É pisar em cima Eu tô descalça, cadê? Tá lá, amor Lá no canto, ó Olha Pessoal, deixa eu falar aqui A respeito das mudas com vocês, né, ó Aqui tá o repolho verde Saiu muito pouquinha Semente que brotou, né? Tem pouquinhas Mamão Saiu isso aqui Ó, essa aqui É, mamão tá muito devagar Não sei se demora tanto assim Mas tá muito devagar Tá indo Aqui tá a alface A alface brota bem Bem, né? Foi bem Pegou quase todas Essa aqui não pegou Mas em compensação Entre outras que pegou Até a mais, né? É Aqui tá o tomate também Tem as duas qualidades do tomate, ó Tão crescendo bem Aqui O que que é isso aqui? Cebolinha Eu passei a cebolinha, pessoal Só que a semente que eu achei Que fosse cebolinha É couve Ó aqui, ó São couve Tanto que tá Ah não, aqui é o repolho roxo, ó Repolho roxo pegou a maioria também Parece um coraçãozinho, né? É Com formato de um coraçãozinho Aqui nós temos a couve A couve pegou muito bem o brinado Foi bem Tá bonito, ó Né? E por último O brócolis O brócolis pegou alguns Outros não também Tá nascendo ainda E a cebolinha tá por aqui também As que a gente colocou aqui no coisa, né? Aí o que acontece, gente? Nós fomos na rua essa semana E nós compramos, né amor? Cebolinha Beterraba Sim E... Machixe Machixe Cebolinha Beterraba Machixe A gente tinha outra? Não Não, era isso Então, agora é só esperar mesmo, pessoal Uma coisa que é interessante Vocês podem ver, ó Que elas estão crescendo inclinadas pro sol Procurando, né? Ela vai buscar sempre o sol Tudo virada pra lá, ó É, mas aqui ainda tá ótimo aqui Aqui tá pegando uma claridade razoável pra elas É bom que não pega um sol, né? Porque elas não podem, né? Se pegar o sol direto aí fica difícil Não pode E é isso, gente E o look ali, o namorando os pintinhos Olha lá Debaixo da mesa, gente Ai, ai E é isso Agora vou tomar um banho, né? Porque já dei banho no filhote Já dei banho no... Dei banho, ô meu Deus do céu No grandão Tem que fazer a barba A barba tá coçando E... Vou tomar banho também Luke Luke Vem aqui Que foi, filho? Quando você vai? Vem cá, vem Ele quer ficar perto dos pintinhos Ele quer ficar perto dos pintinhos Cadê, filho? Cadê os pintinhos? Tem um desses aí que sobe em cima dele Ele monta em cima do look Esse pretinho menor aí é o mais chorão que tem Então tudo feliz O outro é tudo de boa Agora esse pretinho dele é chorão Só ele É o menorzinho da trupe É que nem o outro lá Ele ainda é o menorzinho da trupe Mas agora ele já tá independente Mas ele tá bem... Tá bem grandão ele Você vai jogar alguma coisa aí pra eles comerem? Não, a ração tá ali A ração e a água tá ali Eu só vou arrumar uma caixinha pra eles vermelhos Colocou ali Aí Que eu pus aí por enquanto Bonitinho Deixa ele se divertir um pouquinho, né? É Mas agora ele já tá ali Que eu pus aí Que eu pus aí Que eu pus aí Pessoal, hoje é um novo dia, nós viemos aqui para baixo, estamos sem energia de novo Gente, de ontem para hoje choveu bastante, mas o vento está mais forte ainda Então o carro da... como é o nome? Dai, né? O nome da empresa? Dai? Ai, não sei, Dai Acho que é Dai, o nome da empresa Dai, é Aí eles só passaram aqui, criam que já vão resolver logo, noite passada ventou muito Nossa, muito forte Aqui ó, caixa de banana aqui caiu, as caninhas que estavam caídas ali também não estirou Tem mais bananeira lá para cima caída, o vento foi muito forte Mas é o seguinte pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o filhotinho da Sabiá E o que acontece, eram três né, agora só tem um E é normal na natureza Os bichos, eles... Os mais fortes Eles empurram outro para fora do ninho Infelizmente como esses dias estava chovendo muito, deve ter caído aí Ou algum bichinho comeu, formiga, pode ser qualquer coisa Caiu do ninho, é um abraço E agora só tem um que está grande gente, eu fiquei impressionado Como cresce, como desenvolve rápido, eu vou mostrar aqui para vocês Muito rápido, gente é muito rápido mesmo, até eu fiquei besta Os bichos crescem demais A mamãe dele não está por aqui, senão ela já tinha dado um voo Deixa eu... deixa eu mostrar para a mão Tá Olha pessoal, vou mostrar aqui para vocês Ih Não está aí não? Eu não acredito que o bicho já está voando Olha para vocês verem como é rápido pessoal Já voou Como é rápido, ele voou porque ele já estava grande Ele não caiu do ninho Já era um bichinho que estava muito grande já Já estava com pena Meu Deus do céu Tem quantos dias que eu mostrei, amor? A gente, sei lá Não tem uma semana, tem uma semana, sei lá Uma semana, meu, o bicho já foi embora, velho Como pode um negócio desse, é muito rápido Nem eu sabia que era tão rápido assim E a gente aqui, vamos lá ver os bichinhos aí Ô meu Deus do céu Já está por aí comendo inseto já Já está aí comendo as frutas Rapaz, que doideira, foi muito rápido E vai vir mais água Já está formando para chuva de novo Já está te contando com os bichinhos Que ia mostrar crescendo Rapaz, agora eu fiquei de cara Ficou de cara no chão, né, Bruno? Verdade, literalmente, né? Olha como é que essa árvorezinha está dando friozinha É a mesma daquela lá de cima, né? É Só que essa aqui é novinha É, o botão dela, ó Tem botão de florzinha A outra não tem Bonitinha, eu gostei Essa aqui é nova Aquela, pelo jeito, ela já é uma árvore mais velha, né? É, fazer o quê, né? Vou pegar as palhas de coqueira e jogar para cá Ó, gente, vamos colher aqui mais uma banana da terra Essa daí já está de vez Então já vamos tirar porque Senão os passarinhos não deixam Já está até amarela ali já alguma Já tiramos uma Está levando mais uma ali Aquela ali, gente, também é de vez Só que eu estou achando ela muito fininha Vou deixar ela um pouquinho mais aí no pé Né? Para ver Muita banana, né? Tem banana, né? Muita Muita Aí você Não dá conta de comer tudo Se quiser, a gente leva para a cidade Para tentar vender Aí Tem um monte Aqui para cima é mais banana da terra Nessa área daqui de cima É mais banana da terra É lá embaixo também Na horta só tem Não Aquela torceira maior lá É de banana Não é prata, né? É, aquela pequenininha Aí tem outra banana da terra aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que eu não vi Ó, gente Tem essa daqui também Tem essa Mas ela não está boa, não Ó, Tute Tem cacau maduro, ó Cacau, tira Para tirar já Tá, gente Cacau maduro Cacau 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 A galinha está ali, ó A galinha está ali, ó A gente não consegue pegar ela Mas Vamos ver se Depois a gente consegue pegar ela, né? Porque Que ela vai ser uma galinha Para botar ovo também, né? Agora eu vou deixar ela solta aí Ela vai Vou espalhar um vinho por aí E ela vai achar para botar É Entendeu? Ela tem que voltar a botar Tem que voltar a botar Chega, né? Esses pintinhos dela aí já está grande Para ela ficar Não, é Daqui a pouco eu esquecer eles Eu solto eles também Né? Mas por enquanto eles vão ficar ali Aquele ali não está bom, não, né, amor? Não, essa daí não está boa, não Ela está muito pequenininha ainda Bom, é isso, gente Vamos chupar um cacau desse ali? Tem um Aquele lá deve ter Eu vou pesar ele para ver Quantos quilos que ele está Não, não É a cabaça, amor Eu sei, mas Demazinho Quantos quilos que dá um desse aqui? Fechado assim Ah, depende Tem cacau que dá mais de peso Aquele lá eu acho que está dando uns 2 quilos O último lá que a gente pegou Grandão Olha aqui, gente A balaneira caída aqui, ó Olha ali, gente Ó Vocês veem como foi, ó Caiu na raiz, ó Foi com raiz, ó É, o vento está sendo forte, viu, pessoal? Está dando as rajadas de vento Que falaram mesmo, né, amor? Eu te falei, né? Uhum Que as rajadas de vento Ia ser muito forte De 100 quilômetros por hora E tem lugar aí que está dando isso mesmo Tem lugares aqui na Bahia que está alagado Bastante lugares que está alagado Muita chuva Muita chuva, né? Chuva e vento Mas graças a Deus Ninguém perdeu a vida É mesmo só Bem material, né? Lagoa, as coisas Isso aí recupera Agora a vida, né? Ah, e tem uma banana da terra escondida aqui também, ó Aqui atrás Deixa eu descer para ver O cacau O cacau O cacau O cacau O cacau O cacau secou, né? Secou Muito pequenininho Não, essa Deixa eu ver aqui Ó, gente Essa está bonita, hein? Vamos ver aqueles dois lá de baixo Aqui está bonita Bora Bora Vamos ver lá, gente A banana Eu falei que fez, né, pessoal Que nós deu uma poda aqui nesses cacau Esses dias Ó, esse cacauzinho ali Ó, gente Isso aqui é tudo a florzinha De onde sai o fruto, ó Aqui, ó o tamanho Não está dando, não, ó Levanta essa folha aí Ó, como que está Estragado Esse aqui eu posso tirar Que ele está só De enfeite E aquele pezinho ali, ó Onde eu tive Desses dois cacau Aqui, ó Está carregado de flor Logo, logo A maioria toda Você pode vir aqui Está todos assim É, verdade Mas aqui tem que fazer A adubação, né Aí, gente, ó Comprar o adubo Para jogar Cheio de florzinha Logo, logo Está cheio de cacau também Esse daqui também Mas só que ele está Mais para cima, né Esse aqui não tem Não Mais para cima Vamos olhar as bananas ali Você quer tirar a mandioca Hoje, Tute? Vamos tirar Tá Amanhã a gente tem que ir Para a rua Eu não sei que a hora Que a gente chega A gente não está boa Para tirar não, filho Olha que lindo Esse cacho Esse cacho aqui Ele está Está um dos mais bonitos Que eu já vi aqui Bem grandão, né Esse aqui está bonito Vou tirar não Deixa ele Ficar mais de vez Que ele está muito verde Lá para dentro Que nem aquele cacho Que estava tão escondido Porque os Comeu tudo E a gente não viu Porque por dentro Das bananeiras A gente acaba nem vendo Já tem um ali Ai, ai Acho que não vai ter mais não Daqui está bem Podão está lá em cima Olha, gente O nível do lago Subiu para caramba Devido a chuva Olha o que acontece Aí tinha algum pedaço De pau De madeira Pelo canto A água levou E parou na boca Do canto Que eu coloquei lá Para dar o nível Da água, né Aí fui lá Tirei Daqui a pouco Ele desce mais um pouco Mas foi chuva, viu Rapaz Foi chuva Lagão está lotado De água Aqui tem outro cacho Aqui Dois cachos aqui Tem outro lá em cima Tem bastante, gente Tem muito cacho De banana, gente O que acontece Você nunca dá a sorte De pegar todos De vez, né Você tem A mula Burro O que é esse bicho Está solto Perdido Não O que é esse bicho Eu te levou um susto Eu acho que ele não está Muito velho Pode ser Aí a gente consegue cozinhar Vamos Pode ser Olha, gente Esses pezão Mundiota gigante ali Aquilo ali é para fazer Puba Ou se fosse para fazer farinha Sim Para cozinhar e comer Já não serve Porque é muito duro Já está muito duro Não é que fica perdido, né Mas é um pouco mais difícil Para a gente consumir Ou então pode arrancar ela Quebrada Para as galinhas Sim De ração Que elas comem Eu jogo uns pedaceiros ali Elas fazem a festa Tem mais cacho de banana ali Está cheio de cacho, hein Depois eu tenho que vir Com o rodão de novo E tirar essas folhas Sabe? Porque ele vai dando força Para Ó, tem que ir nascendo Roma nova Pronto novo Todo lugar tem uns brotinhos Novos nascendo É, depois que você cortou, né Ficou As bichas pegou uma forçazinha Você é doido Tudo descarregado os pés Vai, tira aí Para nós Será que vai sair Na força bruta só? Cuidado com os pés de Coisa nova Ó, já está brotando aí Já, ó O que? Aí, daqui dá para ver Uma mandioca Aí, onde você está Com o martelo Aqui, ó Até dá uma facão Aqui, ó Aí, irmão Isso aí Ah, que raiz Eu estou procurando a folha Ah Eu falei o quê? Onde está nascendo Um jovem Esse aqui, pessoal Foi tudo que nós plantou Olha os pássaros Os bichinhos Tudo com topete Depois que a chuva passa Aí eles ficam animados Vai Aqui, pessoal Esse aqui foi tudo Que a gente plantou Esse broto que a gente pôs Tudo que a gente plantamos Aí tem maior trabalho Porque a gente tem que plantar Esconder com a folha Para as galinhas não virem ciscar E depois Quando elas estão assim A gente cata e tira Para subir Pegar as anilhas Que a tia deu É, tem que plantar Só que eu vou plantar Naquele sistema lá De pé Sim, de pé A tia falou Que é para plantar de pé Então pronto Vai ser a primeira vez Essas aqui eu plantei Tudo deitado A tela ali na frente também Ela falou que dá mais rápido É? Vamos ver aí, Tuti O solo está molhado, né? Não é para estar tão... Teve uma grossa só Uma que ficou, né? Olha a minhoca Usa o facão Vamos pescar? Pescar o que? Pode ser uma minhoca Eu tive aqui e pescar É Vou ter que pegar o... Só dá uma cutucadinha só Até Parece que é pequenininha É? Não ficou mais nada Está pequena, hein? Tem mais nada, não É, não está... Mas está boa É só para a gente coger É só para... É, é pouquinho Tem que ser pouquinho Café, não sei De zagueiro, não E ela aqui, pelo menos Ela está gostosa Está macia, né? Ela está macia Está fresquinha Está na idade boa Não erra Nada Só um brotinho pequeno Está bom Está ótimo Tomar um lanchezinho Cuidado aí Deixa eu sair mais daqui Eita Que brutalidade é essa Rapidinho Está vendo, pessoal? Colheita da plantação Vou deixar até aqui assim Que eu... E depois eu vim Cago mais uma aqui Já é o... Pronto Falta alguma coisa aqui embaixo? Não Só isso Só isso Bora Olha o tempo já está se formando Olha a chuva Olha isso Gente, vai cair uma tempestade de novo Olha aqui como que está Ali Você está doido Vai cair uma chuva Ó, essa daqui já está até saindo, gente Olha o tamanho Olha o tamanho É uma árvore Olha aí Mas aí chega até para fora Aquela ali também, ó Já está saindo tudo para fora Está velha, né? Já está velha Literalmente Você consegue até cozinhar Só que ela não fica muito legal Ela fica amargando, né? Você tem que cortar ela em pedacinho Bem miudinho Porque o patinho está chegando ali Você corta ela em pedacinho Bem miudinho Para cozinhar Que ela ainda fica um pouquinho dura É, mas eu não gosto não Porque ela fica amargando Já foi tudo se escalar Está vendo? Olha lá, gente É bater a inchada Já é Sentir o cheiro da terra Amanhã a gente está indo lá Buscar a tela para a horta Para a horta, né? Já compramos Já chegou E amanhã a gente vai lá pegar também Graças a Deus Olha, gente Olha aí A gente sai um minutinho A galinha faz as festas Comeram a banana toda Só porque eu ia cortar aqui, ó E não está nem aí, tá? Estou mostrando aqui E vocês estão vendo que ela nem sai, ó Eu ia cortar aqui Para mim fazer o resto Você é folgada, viu galinha? Olha que folgada Comendo as bananas Olha Ficou tudinho minha banana Toma Você Espera É só essa aqui que ela comete, ó Sem vergonha Laranja, né, mó banana? Bem, ó E laranjando Laranjando Aí Aí ela vai atrás agora Logo no chão para ela Abre aqui No meio Cuidado Olha aí, gente A cor Sem agrotóx Eita A roça da galinha Eita lasqueira Eita As bichinhas não deixam escapar nada não, pessoal Olha a manguinha que eu catei lá Olha, gente A manguinha que eu catei lá no chão, ó Aperta pra ver se tá mole Tá mole já Tá mole? Eu vou chupar ela Me dê cá Aquela que eu trouxe lá Que eu tava verde Que eu comi com sal Eu deixei uma, né? Amadureceu E chupei ela Cuidado com esse facão sujo aí Não, vou lá pra ela Vê Tá morrendo de fome, galinha? Os papos Os papos tá quase estourando e Não para de comer Ainda tinha que fazer cocô no meu chinelo Hum, meu Deus do céu Que carro é aquele ali parado ali? Hã? Carro parado ali Preto Preto? É Tem carro preto ali, ó Tá vendo lá do Zé Orlando? Ai, tá vendo? Ai, ai Tá zeda, né? Tá zeda, Anderson? Tá boa não, né? Não, tá gostosa Mas se for com açúcar Com sal, alguma coisa assim Ih, com açúcar Tem que comer assim na raça É bom pro vitamina C, né? Ah, é Ah, meu Deus do céu Olha o tamanho de carro Você tá doido Porque ela tá muito nova ainda Joga pras galinhas esse negócio Ela não vai comer Joga pras galinhas Olha Olha pras galinhas Eu vou recolher essas palhas Tem mais espaço Forrado de sapo Era briga de sapo aqui Tinha que pôr o semáforo aqui Que era sapo vindo de cá Vindo de lá Vindo de lá Deus é mais Ainda bem que eu não vi Bastante sapo mesmo E certeza que eles estão escolhidos aqui de baixo Porque Aqui tá úmido, né? Depois do de chover Eu saí correndo Eu vou arrastar um de pouco em pouco É bom que eu já vou varrer no quintal, hein? Ela puxando já Vai, tchau Tem umas que estão cortadas ali embaixo também já Aí eu vou usar tudo elas Tem umas aqui também, ó Ai, gente Tô te mexendo nesses negócios aqui Tô até de longe Porque se um sapo pular Eu saio pulando também Ó, tem um ali já, ó Deixa eu ver se é É, ali, ó Aí, debaixo dessa Aí, olha aí, Tute Ali, amor Ali, gente Não tô vendo ainda, te juro Aí, ó Debaixo dessa folha aí Daqui? Daqui, Tute Ó, dessa grandona aqui Mexe nessa folha que você vai ver Ó lá Ah, ali Esse é pequenininho Foi pra onde? Pra cá Você tá doido, né? Aquilo é pequenininho Não Tem uns cururuzão ali Que dava até medo Parece que ele era anabolizado Ai, tem uns que é grandão Feio, gente Cuidado aí, amor Que serve alguma coisa de baixo Vamos ver se vai aparecer mais algum cururu aí Cururuzão Só vai Só ia ter aquele lá mesmo, amor Marrom Cadê ele? Tá escondido aqui de baixo Olha ele aqui Ó lá Cururuzão? Tá bonito, hein? Não, mas esse aí não Seu pai pensou que tinha um cururuzão Era pequeno Era pequeno esse daí Esse daí tá pequeno É o fiote É o fiote do cururu Caramba, meu Ó, tá aí, ó Ó o cururuzão aí, ó Na folha aí, ó Nem é cururuzão não O que que é isso que correu? Oxe, oxe, oxe O que que é que correu, Tute? Oxe Eu nunca vi sapo correr Foi pra debaixo dessas folhas pequenas Oxe, eu nunca vi sapo correr não Isso é novidade Gente, eu fico toda arrepiada É o fi do ozibolt Ó, tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Ah, eu não vou aí ver não, filho Desculpa Ó lá, gente, outro Vai Mojo, vira ele pra lá Pra ele não sair correndo Vai, meu filho Vai Vai pra vida Deus é mais Vai, vai Mas tem outro Ai, ó a cara do Luke Tem outro Cadê o sapo, Luke? Cara do Luke Cadê Luke? Ai, misericórdia, Jesus Ô, Senhor Misericórdia, viu? Agora ele vai sair Que tá aí debaixo Eu vou puxar, hein? Cuidado pra ele não Vá no seu pescoço Ai, amor, para Deus é mais Leva essa Leva outra já, meu filho É, eu não vi que ela tava sopa Ah, é um calanguinho Que correu aqui Ah Fica falando sapo, né? Morde ele, morde Olha aí, gente O calanguinho Lagartixa Aqui chama de lagartixa Lagartixa pra mim É aquelas Aquelas pequenininhas É, não vai ter mais não Só tinha dois cururus Só Cê é doido Vai ser o bicho medoso Coisa de sapo, né, Bia? Vai pra mim aqui, ó Mas não vou laver, não O que que é, Beatriz? Eu não vou laver, não Ele me fala assim Tá bem na beiradinha Ele quer que eu vou laver Mas não vou laver, não Né, Bia? Ai, sai fora Acabou, né, moço? Só tem essa, né? Vou pegar essas que tá espalhadas Vou pegar essas que tá no quintal Vou pegar essas que tá no quintal Não vou não Hum, meu Deus do céu, gente Bora, gente Ver se tem Lambarezinha Pra fazer um fritinho Tem Eita lasqueira Um fritinho agora, hein, amor Vamos ver um fritinho de Lambarezinha Uhul Aê, pessoal A gente faltou trazer um potezinho, né? Não é? Olha o tanto, gente, ó Eu não vou colocar de novo, não, né, amor? Não, tá bom Só pra fazer um frito Olha que vence, gente Sai tudo por aqui, ó Olha aí, ó Tudo saindo pra fora, ó Eita Fazer um fritinho A avó que falou que queria, hein? É mesmo É É Olha aí, que gostoso Ai, ai Dá um fritinho Gostosinho Tá vendo? Tem que mudar isso Você colocou o quê? Farinha, né? Farinha de mandioca E um grão de ração de luto Aí Isso aí, amor Só isso que precisa Agora a gente já sabe Aí, pessoal O nosso fritinho tá aqui Tu te colocou no balde Com água, né? Deu uma Deu bastante, viu, gente? Uma lambrezinha aqui Frazer feita Pra nós comer Com arroz Nossa, mó vontade de comer Delícia Por isso que é ruim De pegar as nozol, gente É uma ou outra que é grande Ó, essa aqui é a maiozinha Daqui, velho Ó, essa daí é a maiozinha É Essa é a maiozinha Ah, gente Bem gordinha, ó Comeu bastante farinha É Mas, ó Pra pegar essas miudinhas aqui Nozol Como é que pega? Pequenininha demais Olha o tamanho disso Com fritinho A gente conseguiu pegar Alguma coisinha, né, amor? Foi o que é É isso, né? Agora a gente já sabe Colocar farinha Ela vem mesmo Aí a gente pegou Lá embaixo também, pessoal A cana, né? Que tava caída Por causa do vento Colhemos já um cacauzinho ali E banana Você não dá conta, não? É muita banana, filho Bananinha É, logicamente, que não é Que você não dá conta Que ela vai amadurecer Vai perder Perde nada Perde não, filho Minha filha Tu não consegue comer Esse tanto de banana Aqui antes dela amadurecer Que todo mundo Consigo Mas nem oi Por dia Eu cozinho Seis bananas Tomo café de manhã E tomo café à noite Agora faz as contas Quantas coisas de banana tem Ai, ai Tudo está ali, gente É voltado Essas bananas Não amadurecem rápido assim, não? Tá doido? A galinha doidinha Chamando os pintinhos A galinha está chamando os pintinhos, gente Pra comer, ó E ela parece com essas daqui, né? Parece nada, né? Parece sim O corte é muito diferente A cor, mas o corte É totalmente diferente Olha lá Olha os pés dessas galinhas Olha a grossura das canelas dessas galinhas Filho, desse tamanho É da grossura do pé dela Olha, gente Olha lá, ó Com o negócio na boca Chamando o pintinho É Tá vendo que ela ainda está choca? Não é choca, filha A choca é quando a galinha Está deitando Para tirar os pintinhos Aí não está Ela está acostumada E está com os filhotes Mas agora ela vai ter que perder Esse costume Agora é melhor sobrar os três ali Do que o cachorro Vim 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 Comer e perde tudo E é a escapatória Para ela Se não ia passar Ela ia jogar ela na panela A escapatória dela É botar logo É porque, gente Ela fica lá do outro lado Lá Na fazenda do Jeová Eu vim dar ração Para elas Aí comecei a chamar Eu já sabia Que ela estava Para ir para baixo Quando eu olhei Ela já estava lá do outro lado Bem aqui Tem um voo certinho Sim Estava lá do outro lado Eu tive que ir lá Para pôr ração Não vou, não É É perigoso Porque assim A gente tentou pegar Os outros pintinhos Olha ela Tentando correr O mosquito Aí A gente ainda Tentou pegar os outros pintinhos Mas ela corria com eles, né E dessa vez O Tute teve uma sorte Que ela estava ali Entrou ali para dentro Do galinheiro Coisa que ela não faz Entrou ali para dentro Quando eu vi Já pulei dentro Fechei Só que ela ainda conseguiu voar Eu dei preferência De pegar os pintinhos Porque os pintinhos aqui Ela fica por aqui também, né Ela não vai para lá Aí agora Vamos ver, né Esperar esses bichinhos crescerem Nesta noite Ela vai entrar para lá Para dormir junto com eles Só que Vou prender ela Junto no viveiro Deixar lá embaixo, né Vai ficar solto Porque se prender ela Não adianta de nada também É verdade Bom, gente É isso Eu vou descascar Essas mandioca Vamos descascar a mandioca ali também Vou ajudar o Tute E as bananinhas Vamos ver o que a gente vai ser Você vai querer vender? Você vai guardar? É com você, não Você que sabe Você está comando Você come tudo Não, você pode só ver Porque ela não está Uma banana grande Tute Olha aí, ó Ela está uma banana pequena Eles não gostam de banana assim Eles gostam daquela grossona A gente vai levar para ela A gente leva um pouco para a avó Dá um pouco para a Neide Dá um pouco para a tia Nenga também Sim, pode ser Tem a tia Lene também Só que a tia Lene mora mais longe Não dá para levar Não tem como levar para ela Mas está bom A gente vai se virando, né amor? Dizem que pode aqui Aí pronto, pessoal Está aqui, ó As bananinhas Vou descascar assim, ó Bicudo aqui Eu não posso entrar, né Eu tiro essa bota aqui Pega a faca aqui para o teu pai, filha Ai, ai Cansei, viu? Você é doido Está mormaço, gente Aqui é muito louco, pessoal É porque o tempo é muito longo Pega aquela faca preta Para eu descascar Uma joga aqui Onde está? Está em uma coisa ali, ó Em cima da mesa Da geladeira E a gente está deixando ele trancado Porque Nós deixamos ele preso Porque se não fosse lá para baixo Tinha que tomar outro banho Olha ali a faca ali Aí nós deixamos ele preso Para ele não descer Né, seu louco? Não se vergonha, gente Se deixar ele Tibum lá na Tibum na água lá embaixo E como eu dei banho nele No sábado Posso deixar ele Sujo Já não Porque se não Vou ter que ficar dando banho nele Não é bom para cachorro, né Pelo menos uma vez por semana dá Mas Menos que isso Já não dá, não Deixa eu começar Deixei umas toalhas ali, gente Que foi A gente deu banho nele Preciso lavar, né Bom, meus amores Esse foi o nosso vídeo de hoje Mostramos um pouquinho Da nossa rotina O que a gente tem feito aqui Na roça É Por a gente ter trabalhado Bastante lá na horta E amanhã, como ele falou A gente vai lá na cidade Para buscar tela Vamos fazer uma compra Para dentro de casa também Né, dar algumas coisas Que já está faltando E Estamos tentando mostrar um pouquinho Da nossa rotina aí Do que a gente tem feito aqui Tá bom? É A respeito das notificações Isso O Tuti está me lembrando aqui Para falar para vocês Das notificações Tem muitos amigos Chamando nós Falando que não está recebendo Vocês estão vendo aí Também no comentário Que as pessoas estão falando Que não está recebendo Notificações dos nossos vídeos, gente E a gente não sabe Realmente o que está acontecendo Que o YouTube Não está Liberando Entregando Nossos vídeos para vocês Tá bom? Mas se vocês não receberem A gente vai lá Procura lá Pesquisa nosso nome E vê se tem Se saiu vídeo novo Tá bom? Para vocês não ficarem perdendo Porque a gente já não sabe O que mais faz É Porque Entrei lá Fique que está tudo ok Né? E eu não estou entendendo Por que o YouTube Não está entregando Nossos vídeos para vocês Confere aí Seu sininho de notificações A sua inscrição Tá bom? E se Deus quiser Logo logo Tudo volta ao normal de novo Né? A gente viu que tem O nosso vídeo Caiu bastante a visualizações Devido a isso Porque vocês não estão recebendo Né? E tem muita gente também Que não pesquisa Para saber Se tem vídeo Se não tem O que acontece pessoal Tem muita gente Deixa eu virar para cá Por causa da claridade Tem muita gente Que nos acompanha Que assiste Só que são pessoas Que não tem o entendimento De pesquisar O nosso público Por incrível que pareça São pessoas Acima de 50 anos Não estou falando Que são incapazes Não é isso Mas é que às vezes Não tem paciência Não mexe Não tem Ou entrou lá na televisão Ou no celular Vai assistir o que aparecer Né? Então isso também Acaba dificultando Então se você puder Sempre pesquisa Cantinho da Sol Tutibia E veja o que tem de novo Porque realmente Nós estamos passando Por um momento Onde o YouTube Não está entregando Nossos vídeos E não somos só nós Tá? Não somos só nós Tem outras pessoas aí Que estão passando Pela mesma situação Infelizmente Tá gente? Então dá uma conferida Aí nos vídeos Pesquisa Para vocês não perder Nada que nós Estivés postando aqui E vocês ficarem Tudo por dentro De tudo É as coisas Que estão acontecendo Aqui Tá? Meus amores Eu vou pedir também Para vocês Nós vamos juntar Em oração Pela família Da Dani Lima Pois você sabe Que ela perdeu A mamãezinha dela Estava passando Por um momento Muito difícil Aí na família E Deus assim Achou melhor Levar ela Para juntinho dele Né? Vamos orar Para que Deus Venha confortar O coração Da família dela Né? Que Deus Venha restituir O coração Da família Dos amigos Porque sabemos Que não é fácil Né? Eu conversei com ela Esses dias aí também A gente estava até Combinando de Ou ela vir aqui Ou eu ir lá Mas Vou esperar ela Ficar boazinha agora Né? Se recuperar Porque a gente sabe Que nesse momento É muito, muito difícil mesmo E eu estou aqui Torcendo por ela Pela família dela Para que Deus venha Sabe? Acalmar Confortar o coração Dela e dos amigos Tá bom? E é isso Dani Fica com Deus Minha linda Que Deus venha Restituir seu coração Venha comportar sua família Estamos aqui em oração Com vocês Logo, logo Assim que der A gente se encontra E a gente faz alguma coisinha Tá bom meu amor? Gente Orem por ela Tá bom? Coloca aí Muitas orações Muitas energias boas Que Deus venha abençoar Tá bom? Obrigada gente Fica todos com Deus Um grande beijo Fui! Muitas orações de Deus Muitas orações de Deus